Essa aqui é eu, essa aqui é Gordinha, e esses aqui são quem? Essa aqui chama Vovó Sali, essa chama Nananá. Quem mais? Essa aqui chama Vovó Sali, e quem mais? Essa aqui chama Vovó Sali, e se chama Vovó Sali, e se chama Vodinha Linda Minha Sali. Quem mais? Essa aqui, aqui quem é? Essa aqui é quem? Essa aqui chama Bizi. É a Bizi? Quem mais tem aí? Essa aqui chama Nananá. Quem mais? Bodes. Essa aqui. Nananá, Bodes? Essa chama Vovó da ideia. Não. Ela chama Vovó da ideia. Isso. Ela chama Vovó Sali. Quem mais? Essa aqui chama Bizi. Ela chama Bizi. Essa aqui é a Gordinha que é a Bizi. É a Bizi Gordinha. A Bizi Deni. É a Bizi Deni, Gordinha. Que é a Bizi? Que é a Bizi? Manda beijo para Vovó Dedé. Vovó Dedé. Qual? Qual é? Qual é? Essa aqui chama Bizi. Dedé. Não, Bizi Deni. Bizi Nené. Ela chama Gordinha Bicudinha. Gordinha Bicudinha. Aqui o bico dela tem mãe. É, filha. O bico dela tem mãe, pode ser. 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 Obrigado.